Como é que correu a prova? Digamos, nas condições em que nos encontramos, nem foi mal o todo, que é uma fase de carga e pronto, é uma espécie de treino. Quais são os teus objetivos pessoais para esta prova? Para este ano, objetivos pessoais, tenho ir aos europeus, melhorar marcas pessoais e ficar o melhor classificado possível nessas provas. Qual é o balanço de fases do meeting? Como é que avalia-se a qualidade dos nadadores presentes? Tenho nadadores de alto nível, muito bons, mas como eu disse, estamos todos numa fase de treinos intensivos, mas mesmo assim é um meeting muito forte, porque há mesmo nadadores de grande qualidade. Obrigada.